8 funções do VTS 5.1 que você precisa conhecer. Primeira função, ele monitora em tempo real a tensão das suas baterias. Então, qualquer oscilação, ele vai ficar mostrando aqui no display. Segunda função, ele tem 5 saídas sequenciais para evitar aquele famoso estouro na hora de ligar e desligar o seu som. Então, as 5 saídas sequenciais servem para acionar os seus equipamentos de áudio, como mesa de som, processador e amplificadores. E além disso, ele também desliga de forma sequencial. Terceira função, ele tem aviso de bateria baixa. Caso suas baterias cheguem em um nível abaixo de 10.2 volts, ele vai começar a piscar esse display aqui, indicando para você que as baterias precisam ser recarregadas. Quarta função, ele tem proteção contra tensão alta e tensão baixa. No modo padrão de fábrica, ele vai atuar essas proteções desligando as saídas, caso a tensão fique abaixo de 9 volts ou acima de 16,5 volts. Assim, você não corre o risco de ficar sem bateria quando estiver usando o seu som. Quinta função, modo SPL. Para você que deseja utilizar esse voltímetro com a tensão acima de 16,5 volts, é só ativar o modo SPL. Nesse modo, o voltímetro e as saídas vão funcionar até 19,5 volts. Acima de 19,5 volts, ele também vai proteger e vai desligar as saídas. Sétima função, nessa função, é possível deixar o seu voltímetro aqui monitorando as baterias mesmo com o remoto desligado. Você vai desligar, as saídas vão desligar normalmente, porém, o display aqui que monitora a tensão das baterias permanecerá ligado mesmo sem o sinal remoto. Oitava função, o voltage check. Com essa função, você pode verificar a tensão das suas baterias sem precisar acionar o remoto, ou seja, sem precisar ligar o som, é só clicar aqui nessa tecla e ele vai mostrar para você a tensão das baterias. Quer desligar, é só clicar novamente, ele desliga o display. E a função bônus desse cara é deixar o teu painel de amplificadores muito mais bonito. Dá só uma olhada no perfil dele, né? Todo em acrílico, muito bonito. E ainda tem esse display azul aqui que vai deixar o teu painel de amplificadores muito mais moderno, além de deixar o teu sistema muito mais protegido e não correr risco de ficar sem baterias. Se gostou desse produto, já deixa aquela curtida aí pra gente. Forte abraço e até a próxima!